Estamos de volta com o SBTRP Esportes esse sabadão e nesse sabadão aqui no SBTRP Esportes a gente vai falar sobre futebol feminino. Recebemos agora o Mário Franco, diretor e coordenador do futebol feminino de Leme, que veio nos contar sobre o torneio que acontecerá amanhã, dia 25 de fevereiro, com times de Campinas e Aguaí. O Mário, além desse torneio, está organizando também a Copa Interior com 10 cidades. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Sejam bem-vindos aí. Vamos falar do futebol feminino em Leme, fortalecendo a cena do futebol feminino. E aí, fala um pouco pra gente desse torneio que vai acontecer amanhã. Sim, é um torneio que a gente organiza já faz 5 anos, todo ano a gente organiza esse torneio e esse ano não vai ser diferente. E vai ser no Clube de Campo Empídico, com 4 equipes, né? Que é o futebol de Aguaí, a Sociedade Esportiva Alemense, que é de Leme, o Clube Bonfim de Campinas e o São José de Campinas. Entendi. Certo? E eu queria saber de vocês aí, já te perguntar, a gente vê que tem muita visibilidade pro futebol masculino. E agora a gente vê que na seleção brasileira começou também a ter mais visibilidade nas categorias de base, das meninas. Então isso também dá uma alavancada na modalidade, né? Pode sair comigo mesmo? Pode, é com você mesmo. Muito obrigado. Obrigado em primeiro lugar e obrigado o espaço que você já abriu pra gente aqui. Tamo junto, tamo junto. É, o que eu falo, é muito difícil, né? Mas, tamo chegando lá, né? Futebol feminino ganhando força, né? Futebol feminino é muito difícil, mas, é que eu sempre falo, até falemos de um sábado no campeonato lá, outro dia aí, né? Outra entrevista, nós lá, né? Eu falei, hoje o futebol feminino é, tipo assim, a gente é muito corrido e é muito sofrido. Quem toca o futebol feminino hoje tem que tirar o chapéu pra essas pessoas. Sabe, né? É complicado, mas até o... as próprias, as categorias de elite, o futebol feminino... A brasileira, né? A feminina tem menos visibilidade, muito menos do que a seleção masculina. Ali tem muitos talentos, né? E vê um torneio aqui na nossa região, por exemplo, né? A gente tá mostrando nas fotos aqui. Vamos colocar em tela cheia lá, ó, as fotos, né? Desse projeto, a foto do time. O futebol, o esporte, ele faz muito, causa muita coisa boa na vida, né? Das pessoas. E dessas meninas não é diferente, né? Sim, com certeza. É, o trabalho, a dificuldade do dia a dia é complicado. A gente tem hoje a federação que organiza o Campeonato Paulista. Agora que tá abrindo um pouco mais esse espaço que tem o Campeonato Brasileiro, tem a Copa do Brasil. Mas devagar tá... 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 tá se chegando lá. Engrenando, né? Então, a gente tá criando também essa liga agora, que é a Liga do Interior, que terminando esse torneio e começa em abril. Já começa, é um campeonato muito forte, com várias equipes do interior, que tem grandes equipes do interior. Seria, assim, uma segunda divisão no Paulista, dizemos assim, certo? Mas vai ser um campeonato muito forte, um campeonato com grandes equipes. O campeonato que... o torneio que acontece amanhã, por exemplo, ele pega todas as idades. Não tem uma... não é de base. É o futebol feminino profissional, vamos dizer assim, das meninas. Sim, é uma... na verdade, esse torneio é uma idade livre, certo? Sim. A gente só não permite garota mesmo de 15 anos, porque não é permitido, entendeu? Não são... Mas acima de 15 anos, aí já é livre. Esse torneio é livre. E nesses... as quatro equipes que estarão nesse torneio amanhã, algumas dessas equipes estarão disputando essa segunda divisão do Paulista, que você explicou? Quais são os planos da equipe de vocês também? Sim, então, na verdade, a realidade é a seguinte, a gente estava preparado, a gente ia disputar o Paulista, a gente, inclusive, está federado na federação, mas teve uns problemas, a gente não conseguiu ir para esse ano, mas talvez para o ano que vem. E desse campeonato que a gente vai, do torneio, a maioria das equipes aí vão disputar essa liga do interior. A maioria delas. Tem mais algumas equipes que não estão inscritas, certo? Mas aí depois a gente vai passando devagar quando tiver todas as equipes aqui. É engrenar, né? Trazer as informações para a gente, porque aqui a gente acompanha, a gente gosta de acompanhar as modalidades, né? Independente do gênero também, a gente está sempre informando o nosso telespectador. Então, a gente estava falando muito de dificuldade da visibilidade do futebol feminino. Antônio Carlos, a dificuldade é muito grande ainda para o futebol feminino. É muito difícil. Porque se... o que eu falo, nós nunca ganhamos nada no futebol feminino. Nunca. Nós tivemos 30 anos que toca em Leme e nunca ganhamos nada. Nós tira o dinheiro do bolso para tocar esse time e nós damos uma cara a bater. Então, até os empresários nossos aí, dessas empresas aqui, está aqui, o Tatão, que eu conheço ali, né? É como você disse, né? Ajuda a gente um pouquinho. A Orbe King, né, Mara? Isso. A dificuldade realmente é muito grande, né? A gente vê que... e mesmo assim vocês acreditam no projeto, então isso também tem que ficar claro para quem às vezes acompanha de fora e vê o trabalho deles, também de uma outra equipe, e dá mais olhares melhores aí, né, para o time feminino aí da Lemense. Então, queria agradecer a presença de vocês aqui. Nós estamos agradecendo, muito obrigado. Já que nós estamos de portas abertas para vocês, agradecer a audiência de Leme também, que é muito grande aqui no SBT IP Esportes. sucesso e continua atualizando a gente que o futebol feminino tem muito espaço aqui no SBT IP Esportes. Nós que agradecemos, muito obrigado. Só tirou uma foto da gente para levar para a nossa empresa. Vamos tirar uma foto, vou chamar um intervalo e aí a gente tira a foto, beleza? Tá bom? Pode ficar aí, vamos ficar aqui, vamos encerrar tudo junto aqui, ó. Vou chamar um intervalo agora. Vamos para o intervalo no SBT IP Esportes e na volta eu estou de volta. Fica aí. SBT IP Esporte. Oferecimento.